Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Towns, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E hoje vou estar fazendo unboxing aqui, né, do meu cartão que chegou, tá bom? Da conta BMG, vou estar mostrando ele aqui para vocês. E vou falar um pouquinho dele aqui para vocês agora nesse momento, tá bom? Segundo aí o slogan da conta, né, o slogan, uma conta digital que tem tudo menos taxas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dos benefícios aqui desse cartão. Ele é um cartão da bandeira Mastercard, tá bom? Onde você participa aí do programa de pontos, Mastercard Supreenda. Esse é um programa de pontos aí que você pode estar trocando aí por benefícios, tá bom? Através das compras aí realizadas com o seu cartão. Não importa se é débito ou crédito, tá bom? Saque nos caixas 24 horas, vocês podem estar realizando os saques aí. Ele vem com a função contactless, tá bom? Por aproximação. Podem ser realizadas aí compras nacionais e internacionais sem problema nenhum, tá bom? É bandeira Mastercard. E ele vem com o programa de cashback ou dinheiro de volta aí, como vocês queiram, né, entender, tá bom? Para ficar mais fácil. Esse é o programa de cashback também aí nesse cartão, tá certo? Então vocês podem estar fazendo compras aí tanto no crédito quanto no débito e recebendo aí um valor de volta, tá bom? A cada compra que vocês fizerem. Essa conta digital com cartão aí, ó, que tem tudo menos taxa, tá bom, pessoal? Então vamos estar abrindo aqui. E eu vou estar mostrando aqui para vocês. Não demorou muito para chegar, tá bom? Ele vem aqui nesse folheto personalizado. Eu escolhi aqui desse time, né, o Barcelona, para quem não conhece aí, ó, para quem já está familiarizado, beleza. Aqui, ó, o banco oficial do Barça no Brasil é para mim. Tá bom? Vamos estar abrindo aqui. Ele vem assim, tá certo? Cartão bonito, né, personalizado aí. Função contactless. Um cartão tão grande quanto o clube. Com o cartão Barça BMG, você tem descontos de até 15% em produtos oficiais do clube, na loja de esporte Centauro e ainda conta com descontos exclusivos no mundo bmg.com.br. Tá bom? Esse é o site aí, mundo bmg.com.br. Vamos ver aqui alguns benefícios deles, né? Vamos ver os benefícios aqui desse cartão. Tá aqui também escrito, ó. Cartão Mastercard, débito e crédito internacional. Transferências gratuitas e saques ilimitados. Conta digital sem tarifas. Cartão de crédito sem anuidade. Você não paga anuidade, tá bom? Dinheiro de volta nas compras com cartão de débito e crédito. Esse é o cashback. E investimentos 100% online. Vocês podem também estar realizando aí investimentos através da conta BMG. Deixa eu estar tirando ele aqui. Prontinho. Eu destaquei aqui. Ele vem assim na parte da frente. Como vocês podem perceber aqui, função contactless. Veio no modelo novo. Aqui não aparece as informações do cliente aqui na frente. As informações estão aqui atrás, tá bom? Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês. As informações vêm no verso, tá bom? Aqui, ó. Banco 24 horas. E algumas outras informações aqui de contatos. Bandeira Mastercard, como foi dito. Banco BMG. É um símbolo do clube aí. E nas cores do clube, tá bom? Esse é o cartão aí. Crédito e débito. Do banco BMG. Função contactless por aproximação. Cartão bastante bonito. Gostei do design aqui. Cerca de 12 dias pra chegar. Não demorou, como eu falei aqui pra vocês, tá bom? E eu tô aqui mostrando aqui o cartão da conta BMG. Tá bom? Essa conta digital aí com cartão que tem tudo menos taxas. Pessoal, vídeo rápido aqui. Só pra mostrar mesmo o cartão pra vocês. Que chegou aqui, tá certo? Da forma que eu pedi. Tá bom? Tudo certinho, direitinho. Cerca de 12 dias. Então, essa aí é a conta digital com cartão. Que tem tudo menos taxas, segundo os seus idealizadores aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Uma ótima semana pra vocês aí. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.